canal seu Vitória o maior canal do Vitória no YouTube Deus me livre não ser Vitória fala nação rubro-negra bem-vindo ao canal do mais temido do Norte e Nordeste aquele que o rival tem medo até de pronunciar o nome antes de assistir o vídeo deixa seu like e inscreva-se em nosso canal então vamos para o que interessa o Vitória anunciou a rescisão de contrato com o atacante Luan ex-grêmio ex-corinthians que já teve uma performance muito boa na carreira fato é que no Vitória não deu certo não foi por falta de aviso o jogador chegou para ser recuperado no clube com a perspectiva inclusive muito grande da torcida que recebeu o atleta no aeroporto mas há quem sinalize que ele tem além dos problemas psicológicos emocionais e depressão um problema também de artrose no quadril que não deixa o jogador atuar com alta performance isso foi detectado no Grêmio e o Vitória acabou apostando numa recuperação do atleta não deu certo chegou um acordo e rescindiu o contrato com Luan a quem diga que ele vai disputar a segunda divisão vamos aguardar o futuro do jogador fato é que o Vitória não conta mais como atleta para o restante do campeonato brasileiro Luan chegou no Vitória em 11 de janeiro deste ano não é inscrito então o que você está esperando inscreva-se em nosso canal agora mesmo e deixe o seu like para esse vídeo canal sou Vitória o maior canal do Vitória no YouTube no canal do canal do canal do Instagram